E por falar em professor, você vai ver uma professora doutora que desenvolveu uma série de jogos para trabalhar com crianças atípicas e com um outro público muito especial. Quer saber que público é esse? Então vem descobrir comigo! Brinquedos e jogos são fundamentais para o desenvolvimento de todas as crianças, certo? Você ouviu bem a palavra todas? Pois é, inclusive as crianças com transtornos de neurodesenvolvimento, claro. O problema é que apesar da importância, esses materiais são difíceis de serem encontrados nas prateleiras das lojas. A terapeuta ocupacional Samara Barros sabe bem como a utilização desses recursos pode contribuir para o desenvolvimento de seus pacientes. Esses jogos, eles são de uma importância e de uma necessidade muito urgente nos dias atuais pelos diagnósticos que recebemos no consultório. Não só crianças com diagnóstico de autismo, mas crianças com atraso na aprendizagem. Os jogos comerciais que nós temos, muitas vezes eles precisam ser adaptados. Precisa ter uma expertise do profissional, um direcionamento do olhar clínico, tanto da criança como do recurso, para ele vir a ser um bom recurso terapêutico, um jogo usado, com esse propósito de estar desenvolvendo esse atraso no desenvolvimento, esse atraso na aprendizagem da criança. Felizmente, uma professora aqui do Piauí desenvolveu uma série de jogos terapêuticos voltados para as necessidades específicas de crianças neurodivergentes, ou seja, jogos para trabalhar com crianças com déficit de atenção, autismo ou dificuldade no processo de aprendizagem. Jogos e brinquedos são a melhor forma de você ensinar a criança e também para a superação de dificuldades de aprendizagem. Então, o jogo não tem só um caráter lúdico ou de brincar, propriamente dito. Ele tem um caráter terapêutico, ele tem o caráter de ser um material excelente para diagnóstico terapêutico, excelente para diagnóstico terapêutico e também psicoprofilático, porque nós também trabalhamos a prevenção das dificuldades de aprendizagem com os jogos e os brinquedos. Agora, na prática, o que a coleção Toy do Tel tem que diferencia dos brinquedos que a gente encontra por aí? A coleção de jogos terapêuticos Toy Tel são caixas com quatro jogos, cada caixa, e essas caixas são jogos rápidos em que a criança vai estar sempre... Ela cria uma expectativa, ela não demora muito fazendo um jogo só. Então, ela vai ter um momento de brincar, que pode ser um momento com os pais em casa, pode ser um momento com os professores na escola e pode ser um momento na terapia, com os terapeutas, tanto no diagnóstico quanto no período de terapia. Então, são jogos orientados psicopedagogicamente, vem um encarte em cada caixa dessas, com os objetivos psicolinguísticos, psicomotores, cognitivos, e muito de forma, uma linguagem bem simples para que terapeutas, cuidadores e a família possam utilizar sem nenhum problema. Professora, como é que você vê hoje a questão da inclusão dessas crianças em sala de aula? Porque, dia após dia, a gente percebe que o número de crianças que apresentam algum tipo de diagnóstico, ele aumenta. E o professor, em sala de aula, ele tem um grande desafio, que é lidar com as crianças neurodivergentes em sala de aula. Como é que você vê a situação brasileira hoje nesse aspecto? Bom, aí eu já vou lançar a mão da minha experiência, não somente como psicopedagoga, que cliniquei durante mais de seis anos, mas principalmente como formadora de professor. Porque eu sou professora da Universidade Federal, com mestrado e doutorado com ênfase em inclusão escolar. Então, a dificuldade que nós temos hoje é exatamente porque os cursos de formação, eles ainda não estão voltados a preparar o professor para incluir em sala de aula. Nossos alunos, eles se queixam, porque chegam no estágio e não conseguem, por exemplo, fazer uma avaliação de uma criança com deficiência, com algum tipo de transtorno, com deficiência auditiva, não sabem como fazer essa avaliação. Ou como dar uma aula que alcance esse público. Então, isso é uma história que a gente precisa ir construindo, e uma cultura que precisa ir mudando. Então, como é que isso é feito? É exatamente através da formação. A formação dos professores tem que estar voltada para trabalhar, por exemplo, para se preparar para como fazer uma avaliação que realmente alcança essas crianças. Nós temos aí leis, essas leis já existem. Se elas fossem colocadas em prática, funcionariam de melhor forma, mas infelizmente a gente ainda vê que a inclusão não acontece de fato. Eu preciso te fazer uma pergunta. Com quantos anos você parou de brincar? Você parou de brincar? É sério mesmo? Pois hoje você vai aprender mais uma lição aqui no Viva Educação. Eu vim conversar com a Dona Maria. A Dona Maria, essa gata aqui que está do meu lado, que vai me dizer... A senhora gosta de brincar, Dona Maria? Gosto, porque logo eu não brinquei, me criei sem mãe. E aí a gente começa a trabalhar cedo, né? Aí o tempo não dá para brincar. Agora tem cedo. E agora com 90 anos? Eu tenho que fazer, graças a Deus. Eu sou aposentada, não tenho mais para quem trabalhar. Eu acho que esses joguinhos estão fazendo bem para a senhora, não estão, não? É, então eu nunca tinha brincado com esse negócio aqui. Aí estou achando engraçado, muito engraçado. E eu percebo assim a questão da concentração, a coordenação motora. Eu gosto muito do jogo das emoções, porque às vezes um idoso você pergunta, elas ficam assim muito tristes com saudade da casa e não querem externalizar que estão com saudade da casa. E nos jogos das emoções vai dizendo, vai dando a oportunidade para que ela vá... Ela pensa que está brincando, brincando e vai dizendo. Então ela consegue externalizar sentimentos. Ela me disse que parece muito com as chitas que ela trabalha. Então ela disse, minha filha, enquanto a gente está fazendo esse jogo, a gente está esquecendo das coisas ruins, da saudade, da tristeza. Então o jogo, em todos os sentidos, ele traz muito benefício para todos nós e principalmente para o idoso. Os idosos, eles também têm as suas necessidades de estar trabalhando o lado cognitivo, trabalhando a memória, a atenção concentrada, a discriminação visual. É uma prevenção ao Alzheimer, porque nós estamos trabalhando a mente, a mente do idoso. É realmente maravilhoso ver a dona Maria, utilizando-se dos jogos da forma como ela está. Que maravilha ver a dona Maria brincando, minha gente!